Sem nenhuma vergonha na cara, descachadão mesmo, do jeito que elas gostam, tá ligado porra? Aê mulher, já vem sem calcinha porra, essa daqui é sem censura Só se são, só se são, só se são Joga a bunda pra trás e vem sarrando no meu pau E o boy fica tão legal, meninas Enfina a bunda, encosta a bunda, estrega a bunda no meu pau Joga a bunda pra trás e vem sarrando no meu pau Vem sarreis, 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 sarrando no meu pau Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Só se são, só se são, só se são Pica a bunda pra trás e tensa Rano no meu E o boy fica tão leca, meninas Vem na bunda, encosta a bunda, entrega a bunda no meu pau Vem na bunda, encosta a bunda, entrega a bunda no meu pau Vem na bunda, encosta a bunda, entrega a bunda no meu pau Vem na bunda, entrega a bunda, entrega a bunda no meu pau Essa batida entra na nossa mente DJ Caio Dog novamente Babo me doido, vambora Caio Dog DJ